calma aí calma aí eu quero ver isso aqui olá 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 puxou, puxou, ergui, ergui, ergui ai não tem condição não tropa isso aqui é o que? ai eu usei hack viu boca não acabou é da real, pode meter acima vai o cara mais limpo do cenário tá vai se explodir aí patrão ai é puta véi não morra véi, é uma linda vizinha vai se explodir aí será? será? quer comprar um casal, um casal de carpano? carpano? aham duas picas enroladas no pano é muito lixo esses caras parece criança não conseguia uma vez? ahahahahahah é criança criança doida iepa esse aqui é isso aqui é 94 7 menos 2, 5 dá uma pro 5 não, calma aí, tu tem 7 eu tenho 2 7 menos 2 7 menos 7 que cálculo fez isso? rapaziada, eu vi na paninha tu não tinha 7? agora tu tem quanto a 0 tem 5 né? eu tinha 2 7 menos 5 não, 7 menos 2, 5 vai igual tu tá maluco é fi? é 3 gelo? não, deixa eu ver tu tem 2, eu tenho 7 3 gelo e meio pra cada fi não, tu tem 2, é 9 né? é tu tem quantos gelo aí agora? se ele tem 2 se ele tem 2 o outro tem 7 dá 9 se for dividir ele falou que dá 3 e meio pra cada fora, 3 toma uma, toma uma aqui agora eu tenho 5 ai esse aqui nós joga fora pera aí pronto ova é agora eu tenho 5 6 quanto se negão mais des negão 110 negão eita 100 e 10 negão beijos beijos Eita senso do cara, eita senso Toma Toma Você assiste minhas lives direto com sua mãe? Aham, direto, não vejo nada Nada demais Minha mãe gosta dele e fala que ele é um cara exemplar Aí, porra, até que enfie alguém nessa calma, mano, pra me proteger, viado Não, mano, até que enfie, viado Pô, então quer dizer que sua Diana gosta do Hudson? Não é eu, Hudson? Pô, dá bem, porra, que não é eu, vou Eu gosto do conteúdo Não, é mais simples, viado Quem foi? Ah, mano, é muito engraçado ele falando Do conteúdo Eu falei o que aí? Ai, eu vou Eu vou Você tá atacando um dos homens Sempre que eu tiro a mina e põe Oxi, tá chupando o cara Ué, isso é chupadão, ué? Também tem isso no jogo? Entendi Oxi, tá chupando ainda, ó lá, ele tá chupando ainda Oxi O cara tá gemendo, mas tá transando, viu? Morri, 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 morri O que é isso, Yuri? Oxi O cara montou na minha moto e se lazarento, rapaz Tomar no cu, andar, multa que não, rapaz Sou bandido Qual foi? Mano na cabeça Ô, tô com risco de vida, mano Como é que a mãe dá à luz uma desgraça dessa, né, rapaz Olha isso, velho Ó lá, mãe Ó lá, mano Aí fez isso tudo pra bater no poste, viado A mãe, mano A mãe, a mulher A mulher Fica nove meses, certo? Ela engravida Tal Ela fica nove meses, né Barriga cresce Engorda, entendeu? Tá ali uma flacidez na pele, né A criança chupa o peito dela até cair Entendeu? E aí cresce e vira isso Entendeu, tropa? Cresce e vira essa desgraça aqui Então assim É uma decepção pra mãe É uma decepção, tá ligado? A mãe fica um pouco assim pensando Será que eu vou comer essa criança no ninho? Não tem condição Porque nasce o demônio desse, né Ainda bem que tem a raja pra cuidar, né A raja tem a raja pra cuidar, a raja cuida Deixa eu dar uma aliviada na mãe dele agora Vou fazer o pedal ali agora Caralho, viado Oxe, é o pica-pau, é? É o B-Wedzão Udso, o melhor do mundo Fica aqui, Udso Aí, mano, você é o melhor do mundo, Udso Eu já te falei isso? Não, mano, mentira Você tá mexendo no último, meu amor É ele, porra Mano, agora esse bug Ele tem um delayzinho mental, viado Tu pode ver, tudo ele demora pra fazer, mano Olha lá Eu acho que Gabriel... Bora, bom Gabriel Aquele que começou o Cucu Anel Nada a ver, viado Aquele que comeu o Cucu Anel, viado Nada a ver, viado Aquele que comeu o Cucu Anel Aquele que comeu o Cucu Anel Aquele que comeu o Cucu Anel É nada É nada É nada Assim, aqui, ó Eita, que desgraça Puta Aquele que comeu o Cucu Anel Caralho Mano Esse tio Sam Eu vou falar pra você Você é meu parceiro Você é meu amigo Mas vou falar pra você Tu é muito feio, viado Não tem como não E ele, mano Ele mandou mensagem pra mim esses dias Nós conversando Eu e ele Ele falando Tinha ganhado o primeiro salário E tal Aí agradecendo pra mim, né O Yuri, tio Nari Que sempre dá uma força pra ele E tal Essas paradas E aí, viado E eu fui ver as fotos dele, mano Puta que pariu E ele falando Ai, mano Te agradeço muito Me ajuda muito Minha mulher Acho que ele falou Minha filha Foi meu filho e tal Eu falei Carai, viado Esse cara tem mulher, viado Aí você pensa Coitada, né, mano Coitada, mano E esse tio Sam Ele deve usar uma droga Da porra Que com essa cara dele aqui Isso aqui não é cara de quem De quem não usa entorpecente, não, mano Uma hora eu vou entrar na casa E perguntar pra ele Ih, tio Sam Você usa um entorpecentezinho? Usa, meu mano Parece o Sid da Era do G Parece mesmo, viado Mano Ele parece com Ele parece com O irmão de um colega meu O dono do salão lá Da sinuca, lá, viado A gente chama ele de banga, viado Igualzinho, velho Igualzinho Olha isso, mano Ele parece muito com o banga Magrinho, tá ligado? O ruxi fininho e tal O animal O doido entrou na briga O doido o quê? Ah, ele gosta do verdinho mesmo? Gosta E essa porra é F1000, mano Que ele parece com o Ronald Essa desgraça é F1000 Agora que eu vi Hum Hum Percebi agora F1000 Mano, que é igualzinho o Ronald, viado Carai, viado Será, troca? Que eu dei uma pulada na seca, bai? O animal O doido entrou na briga O doido o quê, viado? Eu ia passar a faca nele Se eu tô baixando na minha cabeça Passar a faca nele O cheiro, o cheiro Eu caí de atrasado Olha aí, pô Não, desgraçado Peguei tudo É muito lixo É muito lixo, viado E na hora que eu passei nesse barril Eu imaginei Mas esse cara vai me explodir no barril Eu tenho certeza, viado É pra isso que eu falo, mano É pra isso que eu falo Tucando tem que entrar em extinção, mano Não tem como, né Tucando filha da puta desse Mano Ai, você fudeu Ai, não dá o tabelão no crânio Não vai dar, vai dar Não vai dar É foda, minha mãe Ai, time cansado da desgraça Vai pra cá no caralho, cara Eita porra É porque se eu quiser A live é minha Oxi O Splash Esse é o que? O que é isso, cara? Esse é o que? Almeca Os caras estão mandando aqui, mano Global E no fim de vídeo 21, só quem assiste copia, mano Eu tenho morado pra lá Hoje eu descabeleio um baiaço Eu não sei o que você acha Eu não sei o que você acha Hoje eu cheguei os cabelos Cabelos Eu falei a foda Troja Tropa Hoje eu arrumei uma briga com o paiaço Que vai lá pro centro Você tem atropelagem Viado, imagina esse cara Esse cara batendo Viado, não tem como não, mano Eu imagino umas coisas Tem hora, viado Que eu dá vontade de, sei lá De morrer Eu imaginei esse bicho batendo com ele Na hora gozando Ele esticando as pernas assim, ó Segurando o pinto, tá ligado? E tremendo Caralho, viado Que doideira, mano Eu acho que um grauzinho Um grauzinho Como que vai pra saber? Bota a língua pra fora E olha pra cima Se conseguindo, não tem Como que é? Tá querendo mamar o saco, hein? Tá querendo mamar, hein? Tô tomando uma Estilinha Tô tomando meu Eita 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 Parece